Fala galera, beleza? Aqui é o Eric e hoje vamos continuar o nosso terceiro episódio de Lara Croft Tomb Raider, 2013, aqui tá o Roth, a perna não tá muito boa, tá ali toda estourada, a gente tem que ir lá em cima, pegar a mochila dele lá cheia de remédio e curativo e aquela coisa, mas vamos continuar então, vamos lá na toca dos lobos, tá aí agora, ah tá, adianta ir por aqui ainda não tem o recurso pra fortificar nosso machado, né? vamo lá, vamo subir opa quase foi, hein é, as ruínas, tem muitas ruínas será que eu ainda lembro? tem que lembrar, né? a a a a a a a A destruição aqui, o avião aqui. O avião aqui, o avião aqui. Aqui vem o avião. Aqui vem o avião. Aqui vem o avião aqui. 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 Ok, temos que voltar para o Roth. Temos que voltar para o Roth. Vamos lá, vamos ver. Tomara que não tenha nada, hein? Toma! 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 Olha o tamanho do miserável. Olha o tamanho, velho. O bicho é grandão, hein? Caraca! Vamos vazar daqui, Lara. Vamos! Não fica aqui, não. Que aqui não deu certo, não. O lobo é gigante, velho. Vamos, vamos. Apaga essa tocha aí, vambora. Ah, tá. Não, não deu. Pega a flecha. Não, não pegou. Atravessou a flecha ali, mas não pegou nada. Aqui, deixa eu ver. Tem tocha, tem fogo para cá. Não tem também. Aqui é só quando a gente pegar aquela... Aquela habilidade de acender o fogo, né? Ela pegar lá... Aquela pedra lá. Vai conseguir acender. Pode esperar para você. O que é isso? Bora lá. Vamos emendar você Rolfe Rolfe Não é ruim É uma jovem como você que aprende a fazer isso Muito bom Analicente no 9 da bandinha Rolfe половo 5 da bandinha Rolfe tem o소 Meng stench Rolfe Pera de problema Rolfe Então eu assoio o plano é subir isso para a rádio Mas応ide por nosallidades Shoguncan facilitar o s Aussimство em qual direção Olha, Laura, nós precisamos enviar a S.O.S. E eu não vou cair em qualquer momento em breve. Sim, eu estava com medo que você ia dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é uma cruzada. Eu não acho que eu sou uma cruzada. Claro que você é. Você ainda não conhece. Você vai ter o meu trabalho rápido, então. Só... Só se preocupe, Laura. É galera, parece que não prestou pro lado da lara não Hora de ir lá em cima Olha lá, onde é que nós vamos ter que subir, barbaridade, onde é que a gente se enfiou Onde é que a gente vai se enfiar né, da nada, tá na chuva pra se molhar Pode ir, oi, opa, achei que tinha errado ali, sei lá, que susto Aqui tem uma tumba, eu não vou pegar a tumba não Agora, vamo lá, vou pegar essa tumba aqui Só avisando aqui, eu não vou pegar todas as tumbas não, tá Vou pegar essa daqui porque ela é rapidinha Vou pegar aquelas que tão mais, mais a mão assim Que é mais a caminho Skuridam, olha só Obrigado por nós Estou atrapando, todos esses tracos e todos esses supros Parece que ele me prepareia para algo assim todo o tempo É claro que existem pessoas que morrem aqui E eles estão organizados Estão matando e recrutando libera capacidade de munição e é bem eficiente 137 a gente abre um vai abrir a pistola na pistola também não dá reforço não tem agora tem que ter as roupas não dá nem pra ver as roupas vamos continuar e aí vamos pegar e era lá a ata não, não era pra cá tem que morrer pera lá, vamos ver vamos estudar esse esquema aqui quer atirar em algum lugar aqui? não né isso aí opa, não, pera aí pera aí que não prestou o negócio aqui vamos lá deixa eu ir lá pra cima ah, não, não, não descobri, descobri descobri já vi ali deixa eu subir aqui vai aqui porque o esquema tá pesado velho tem que tem que mais essas coisas tem que mais ser corpos aqui é, com certeza é corpos aí, vamos ver agora ae, vê agora corre lá porra isso aqui e aí fechou como é que a gente não consegue isso isso pode ser construído em honor da sua prece incrível 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 oh, julgadinha vamos embora vamos embora vamos embora O que é isso? Beleza, a gente já fez a tumba, vamos continuar É ali a toca dos lobos, dos lobos ó, vamos, a gente tem que ir pra frente, né, subir aqui, porque antes não dava pra subir, precisava pegar o curativo, pra conseguir ganhar esse machado aqui, depois a gente consegue grudar Epa 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 ali e aqui é uma roupa escuridão que não dá pra ver eles morreiro? morreiro é aqui, o negócio aqui é... não tem brincadeira o pau pega e não alivia esqueci alguma coisa aqui não foi mas não 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 Ai 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 Quase, hein? Ai, ai, venda ae, venda ae! Venda ae! Por favor! Você não precisa fazer isso! Cadê o cara? Tá morto já! Ó! Matei o cara e nem vi! Foi só no susto! Beleza! Eu tenho uma sensação ruim sobre isso! Encontramos mais um acampamento, dá mais uma descansada! Eu te digo, Reyes, é um problema mecânico, não um problema elétrico! Agora, Alex! Parece que pode ser um problema elétrico! Você acha? Acho que, aqui, aqui. Oi! Quem é essa pequena cobra, hein? Ah, não? Que tal, não? Certo, não? Acaba! É ae, Alicai. Ela é minha filla, 14 anos, e mais mais maisliga. Ela deve ter feito graças do seu pai. Não dám a atenção na sua cara. E aí, eu vou ter uma olhada, provavelmente a electrical. Deu meu pai. Então eu vou ter uma olhada, de uma espada de Midnight Fishing. Ei, Grimm, tendo a botão de hatches. Eu vou ter com você. Então eu vou ter uma olhada, e isso vem do mundo ato, do mundo ato do água. Então eu vou ter uma olhada de Glasgow, você sabe? Eu vou ter uma olhada de 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 uma olhada. Eu vou ter uma olhada de uma olhada de uma olhada de uma olhada. Eu não me deixei de ter uma olhada de uma olhada. Tchau, menina Fama. Tchau, menina Fama. Ok, pode me fazer B-roll, por favor? Obrigado. Dr. James Whitman, Filler 15, take 3 e... Ok, agora eu tenho um forte grip e vou ter um forte. E vou ter um forte, como este. Você vai ter um forte. Cut! 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 Ele vai voltar? Eu vou ter ele. É um mundo-renouente arqueologista. Eu descobri... O mundo-renouente arqueologista é Dr. James Whitman. E é um forte. É um forte. Ele é só um fichinho. Esse negócio de reality TV. Eu deveria trazer cultura para a gente. Sim, não dinner. Não desculpe, Jona. O público demanda conteúdo, Dr. Whitman. Você sabe isso. Então, até nós encontrarmos o reino perdido, precisamos desse tipo. Vamos, vamos pegar isso de cima, ok? Ok. Nós vamos fazer você parecer como Gordon Ramsay em edição. Dr. James Whitman, Filler 15, take 4, action. Ok. Agora, take a firm grip. E aí, slice them down the belly, like that. Eu estudiando eles muito, eu posso ver charts de trás dos meus olhos. Mas se eu não é certo, se eu não é o Yamatai em um o Dragon's Triangle... Eu lembro quando você encontrou em um dos seus pais, em um dos seus pais. Você era um dos seus pais. Eu era cinco anos. Foi o meu primeiro encontro. Você tem grandes instintos, Carol. Você só tem que confiar. Isso é o meu pai dizia. Eu era um homem que morreu em instintos. For melhor ou pior. For melhor ou pior. For melhor ou pior. Ele seria tão orgulhoso de você, Laura. Estamos chegando perto da chuva. Estamos chegando perto da chuva. Agora, qualquer coisa vai acontecer, é bom que vai passar por aí. Ok, Laura. Põe-se juntos. Eles estão contando com você. A gente viu a filmagem ali. Quando ela estava no Endurance. A Laura conversando com o Ralph. Sobre a viagem e tal. A gente achou mais uma relíquia. Moeda de bronze chinesa. Tem as escrituras aqui. Não tem nada demais. É, nada demais. Eu não olhei. Ó. Opa. Opa. Liberou o combate. Tolerance a dor. Melhorias. A pistola, né? Deixa eu ver. Pistola semiautomática. Rajada de tiros. Vente estendido. Câmara ventilada. Tiro rápido. Fazer tiro rápido. Fazer tiro rápido. Mas dá. É... Faz. Impressão do coice. Beleza. Bora, bora. Olha a munição. Eeeepaa. O que é que é aqui? O que é que é aqui? O que é na pistolinha? O que é que é aqui? Vamos esconder. Vamos esconder. Vamos esconder. Só na mente O cara vai vim pra cá Opa Tá vindo, tá vindo Porra Vai levar também Será que deu? Vamos devagarinho Na manha Tem um ali Pelo pescoço Beleza A gente fez a limpa Tem mais ninguém aqui Tem alguma coisa aqui nesse canto Opa Munição Frutas Vamos vim aqui Tem alguém Opa Ligue pra cá Alguma coisa aqui Não A luz piscando aqui Tem gente ali Enquanto isso só Oh Alguém mais alguém Não Não quietinho só no stealth para não fazer alarde outra moeda duas moedas encontradas fechou vamos ver se tem mais alguém beleza a gente fez a limpa a gente vê só devagarinho sem ninguém ver ele estilo lara croft mais alguma coisa pra cá e aí o caixote é um banque É. Oh, por favor. É o que for. O que for? É. É. Estou cobrindo. É o que for. É. 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 Ok. Vamos quebrar essa manivela aqui. Pra fechar, na verdade, aqui, né? Agora aqui, velho. Aqui ainda é tranquilo. Vem mais. Mais. Fechou? Fechou. Vamos ver se tem mais alguém pra cá. Tem mais nada pra cá. É só nós, nós. Aqui tem que queimar, na verdade, é o tal de um bônus. Tchau. É, meu amigo. Não teve chance, não. Pode fazer melhor. Aí, ó. Aí, aqui. Não tem nada pra quebrar ali. Então, a gente não vai botar fogo e nada lá. Porque eu não vou voltar tudo pro lá. Ele é um bônus que faz, só. É. 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 Riffle da Segunda Guerra Mundial Que tu quer um favor Que tu quer sobreviver Mata logo isso que tu quer Meu amigo, eu vou te deixar sofrendo Tchau pra ti Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Agora, ligue-se Você é meu Riffle da Segunda Guerra Mundial Ela está vindo Ela vai morrer Ok, vai Inscreva-se! tchau! fechou a lara é só o dedo ligeiro no gatilho quero ver quem é melhor que ela pegar o acampamento, dar uma melhorada nas nossas melhorias de combatente, truques sujos beleza depois eu upo melhor hora de fazer a pilhagem aqui agora eles ainda fecharam a porta ainda, olha só foi pior pra eles tem alguma coisa aqui dentro? vamos ver tem o padre matthias vai nos liberar, do que? essa isla? alex, você está lá? é sim o console é um caixão maldito maldito bom, se você ver um rádio em torno rádio em torno você tem que passar em manualmente através das paneles de segurança ok, isso é muito simples sim, bem você tem que encontrar primeiro nessas oldes torres que eles instalaram esses paneles alto alto eu quero dizer muito alto alto climbando de novo ótimo então é isso ai pessoal a gente chegou aqui até então era só mexer nesses nesses comandos aqui né na alavanca mas como é muito já está abandonado e muito antigo não está mais funcionando então a gente vai ter que ir lá ó cadê? lá em cima lá ó a gente vai ter que ir mas essa escalada vai ficar pro próximo episódio beleza? espero que tenham gostado deixa o like, compartilha com a galera e é isso ai valeu fui fui